Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vim aqui falar pra vocês do perfume Ferrari Black. Gente, ele já acabou, eu até perdi a tampinha dele, mas eu vim falar dele pra vocês. Ainda tem um soprinho aqui e eu resolvi falar dele pra vocês. Então gente, o perfume Ferrari Black, ele já foi e ainda é um dos mais vendidos, por ser um perfume bem aceito pelas notas. Ele é um perfume cítrico, sensual e assim, quando você passa ele, as notas que você mais sente é a nota de canela e baunilha, sabe? E baunilha, ela é uma nota muito aceita. Você também sente, gente, aquele aroma de maçã, sabe? Notas de maçã. Que essa junção dessas três notas forma um amadeirado sensual. E assim, gente, ele é um perfume quente, um cheiro quente. Ou seja, se você usar ele durante o dia, em dias ensolarados, ele vai ficar um perfume muito forte, que pode até ser que fique um cheiro enjoativo. Então eu usava ele à noite ou em dias frios, sabe? Que aí fica um cheiro mais agradável. Embora se você gostar de usar ele durante o dia, não tem problema nenhum. Ele só fica um cheiro mais forte. E assim, gente, contando um pouco da história, ele lançou em 1999 e tá aí até hoje no mercado. ele foi reformulado, só que não mudou. Pelo menos eu já senti a fragrância do antigo e essa fragrância pra mim não teve diferença nenhuma. Talvez a diferença foi na fixação. E assim, gente, esse daqui, ele é ealtoilete. Ealtoilete, né? Que na teoria te dá uma fixação de 5 a 10 horas. Tá bom? E assim, minha experiência com ele. 10 horas, eu achei um exagero. Vamos colocar aí 7 horas ainda exalando o perfume, sabe? Depois disso ele já fica um cheiro bem fraco. Não que o cheiro suma, mas fica um cheiro bem fraco. E assim, gente, é um perfume. Por ser um perfume importado, ele não tá tão caro porque você consegue comprar ele dependendo aí por 100 a 150 reais original ainda, tá, gente? Porque o pessoal o pessoal falsifica muito, mas 100, 150 reais eu já vi na internet pra comprar e é verdadeiro. E assim, gente, eu recomendo ele. Eu recomendo porque é um perfume importado com um preço muito bom. Olha aqui, gente, gente, o símbolo, né? E aqui, gente, escuderia Ferrari, né? Que essa foi a reformulação. Mudou aqui o nome também, né? Era Ferrari Black, agora escuderia Ferrari Black, que já é a nova embalagem, né? E eu recomendo, gente, eu recomendo, homens ou mulheres, é que esse perfume pra mulher já não dá um cheiro. É, como que eu vou dizer? Eu já não acho esse perfume aqui um perfume homissex, entendeu? Mas não tem problema nenhum de mulheres usar. Ele é um cheiro bem sensual pra homem. Embora ele é um cheiro, assim, muito conhecido, ele é um perfume muito vendido, cada pele é uma pele, se adapta de uma forma, quanto até a fixação também. E é isso, galera. Esse foi o vídeo, a dica, a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilhe o vídeo e ajuda a gente a crescer. Tá bom? Tchau, tchau.